Olá, bom dia a todos. Meu nome é Glaucinei e aqui ao meu lado está a Poliana. Nós somos servidores do Cefor e vamos sortear agora vagas para o edital 43-2018, que é o curso de pós-graduação Lato Senso em Práticas Pedagógicas para Professores. Nesse sorteio é o da ampla concorrência, que foram ofertadas 12 vagas e tivemos 34 inscritos. Nesse sorteio entra, além da ampla concorrência, pessoas com deficiência e pretos pardos indígenas, que é conforme o item 6.5 do edital. Nesse item está escrito, o sorteio será realizado de forma que todos os candidatos, inclusive os cotistas, participem do sorteio da ampla concorrência e, em sua sequência, haverá o sorteio das reservas de vagas. Assim, o candidato autodeclarado concorrerá concomitante às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, conforme a Resolução 10 de 2017 do IFES. O item 6.1 diz que, na hipótese de haver o número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante a sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Como são 12 vagas para 34 inscritos, será necessário fazer o sorteio. Agora, a gente vai iniciar o procedimento para gerar a ordem de classificação. Então, essa é a lista dos classificados e, logo abaixo, a lista dos suplentes. No final da página, foi gerado um código, que é a semente, que pode ser utilizada para fim de auditoria desse sorteio. Então, às 11h14 e damos por encerrado esse sorteio.